Salve, bom beijo do sabieiro! Não venha me enganar com simpatia Romantizar meu sofrimento Enquanto a casa grande silencia São meus irmãos que estão morrendo Liberto, mas condenado a pena eterna Cidadania subalterna São invisíveis os grilhões do ventre Que nunca foi livre a senzala O samba é lugar de fala Identidade do povo preto Eu sei dizer que por um dia Que a minha cota é uma folia Quem despreza o homem inteiro? Ô mãe baiana, gira a saia no terreiro Ô mãe baiana, gira a saia no terreiro Madu, buca, xampu é no quilombo do salgueiro Madu, buca, xampu é no quilombo do salgueiro Crueldade A quem jogue pedras dos casuais E manda-te Porque o axé ofende e se prega a paz Mas quando um de nós se levanta Com os furos da nossa história Representa de chalmas humanas No povo A glória Será que a igualdade te convém Não ser melhor e nem pior do que ninguém Alegria! Já gansei É o meu salgueiro É resistência do ganse É o meu gansear A academia Na avenida é manifesto Boto o dedo na ferida Que o russão pede e protege Já gansei Já gansei É o meu salgueiro É o meu salgueiro É a resistência do ganse É o meu gansear Vem! E como diz O velho didático Nossa raiz de fato Nasce em qualquer lugar Não venha me enganar com simpatia Romantizar meu sofrimento É energia, energia, energia Enquanto a casa grande silencia São meus irmãos Que estão Morrendo Liberto Mas condenado a pena eterna Se cadaria a sua alterna Por que? São índices e índices Os grãos Que morrem Do ventre Que nunca foi livre a ser sala O samba é lugar de fala Identidade Salve o povo preto Salve o povo preto Cansei de ser rei por um dia Eu me assorto a barculinha E desprezo o ano inteiro Morrendo 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 SalWho Sow de tudo Do Eldade Do Eldade Ata o em jote perna dos casoais E manda-lhe Por que você ofende e se praga mais Se joga na comunidade, se joga Mas quando um de nós se levanta Os gols da nossa história Representa a Djalma comandas O morro, o morro O morro, a glória O morro, o morro, a glória Seja melhor enquanto a gente convém Não se é melhor e nem pior do que ele tem Alegria, alegria, amor A gaseira, o meu solqueiro A resistência do gaseiro, o gasear Academia, na avenida, manifesto Baco o dedo na avenida Que hoje o samba é de protesto Já gaseei no meu solqueiro A resistência do gaseiro, o gasear E como diz o velho ditado Nossa raiz de fato nasce em qualquer lugar Nossa raiz de fato nasce em qualquer lugar Nossa raiz nasce em qualquer lugar, salgueiro É tudo nosso